Eu preparei para o Lucas esse amplificador com MK4, 10 pares de transistores na saída e um transformador mais forte que chega a dar 70 volts, mais e menos 70. A filtragem não está muito grande não, só está com 3 de 22, dá 60, 72 mil, mais 72 mil microfarads. Ele está de sacanagem lá, estou ouvindo o som daqui da minha casa, ele está mais ou menos 100 a 150 metros de distância e o meu quarto está no lado oposto, ou seja, eu estou do outro lado do prédio, ele compreende? Eu estou do outro lado, tem um monte de paredes entre eu e a rua dele. Na rua dele, longe eu dou frente para outra rua, compreende? Ele está nos fundos do meu prédio e bastante alto, rapaz, nossa senhora. Ele está feliz da vida. Ele não pagou barato não, é meu amigo, mas não aliviei não, cobrei mil, ele pagou mil, minha gente. Ele pagou mil, você acha que foi barato? Não, eu não vendo barato as minhas coisas, eu sei que são boas. A placa MK4, custa 420, né, modificado, com um monte de transitor, dissipador imenso, transformador caríssimo, enorme. Fonte, cada eletrolítico desses 40 e poucos reais, preço de custo. É, meu amigo, tem 6, né, 6 vezes 40 e pouco de eletrolítico, né, transformador de mais de 600 reais, transformador gigantesco, quase não coube no gabinete. Filtro de subwoofer do Nabuco, um circuito blend que eu montei. Esse gabinete eu não comprei, esse gabinete eu ganhei do Leonardo Caldas Soares. Eu vendi por mil. Tá legal, né? Você acredita que eu vendi por mil reais? Não, eu vendi por mil dólares, meu amigo. Recebi dólares. Se tiver em dúvida, eu pego ali os dólares e mostro os dólares. Ele pagou em dólares. Esse Lucas é o que teve nos Estados Unidos, trouxe um monte de dinheiro de lá. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver.